Olá pessoal, estamos aqui hoje, estreando o Papo de Blogueiro, o quadro que estamos criando dentro do Barreiras Notícias e vamos estar gravando ele de diversos lugares da cidade, da feira, do lixão, das ruas, das praças, aonde achar que devemos gravar o Papo de Blogueiro, vamos estar gravando e sempre conversando com alguém para falar sobre um determinado assunto e hoje, aqui na estreia do Papo de Blogueiro, temos aqui a oportunidade de estar entrevistando o pastor Adair, pastor Adair que é assistente social e também pastor de uma igreja, que ele vai dizer para nós o nome da igreja. E pastor Adair, seja muito bem-vindo aqui no Barreiras Notícias, no quadro Papo de Blogueiro e eu queria que você dissesse para nós aqui, para nós e os nossos leitores, qual o papel de um assistente social que ele desenvolve e o que é que você tem feito junto com a Secretaria de Assistência e Promoção Social de Barreiras. Ok, olá Rodesto, nosso cariúso, bom dia para você, bom dia para aqueles que nos assistem e para nós é sempre um privilégio estarmos aqui, batendo esse papo informal, a quem você nos dá a honra de participar e falando um pouco sobre o assistente social, o que o assistente social desenvolve hoje, meu caro Modesto? Ele trabalha para zelar pelo direito das pessoas que ainda não o conhecem e hoje nós vemos, estamos desenvolvendo um trabalho junto à Secretaria de Trabalho e Promoção Social ao município de Barreiras, a quem nos deu a oportunidade de estarmos ali desenvolvendo um pouco do conhecimento que a gente sabe, porque o pouco de conhecimento é um aprendizado para que nós possamos chegar a almejar um pouco mais o autoconhecimento e para nós é sempre bom, Modesto, desenvolver esse trabalho porque nós estamos participando de uma sociedade carente, uma sociedade que ainda não conhece o seu direito mas nós estamos aqui, mais uma vez, para zelar do seu direito e sempre que você precisar do conhecimento do direito que é lidado pela lei, pela Constituição, você sempre procura um especialista, procura um profissional da área e nós estamos aqui para colaborar com você. Eu estou vendo isso de informação para o assistente social? Sim, hoje nós estamos formados, nós formamos no ano passado, já desenvolvemos esse trabalho junto a um projeto da Secretaria de Promoção Social onde nós coordenamos o Projovens para jovens de 15 a 17 anos onde nós temos oficina de natação, nós temos oficina de música, nós temos oficina de informática, nós temos oficina de futebol e aqueles jovens estão participando, estão desenvolvendo as suas atividades extra-classe ele estuda pela manhã e à tarde ele vai para o projeto fazer as atividades que nós assim os programamos para ele Você passou de que igreja? Hoje nós somos pastores, um dos pastores da igreja Reinando em Cristo onde nós temos a grata satisfação de falar aqui deste ministério onde tem o qual o presidente, o apóstolo Júlio Sobraganza que hoje, recentemente, nós participamos de um mega projeto que é um projeto desenvolvido com a bispoa Sônia Hernandes nós tivemos a Bíblia Santana, nós tivemos Fá de Fará foi assim um evento magnífico, onde houve cura, houve milagre e assim hoje é uma igreja que está desenvolvendo, Modesto desenvolvendo projeto social onde nós temos a Casa de Recuperação, onde cuida dos drogados Então, assim, esse elo que nós estamos fazendo como pastor, como assistente social nós estamos desenvolvendo junto ao Ministério Reinando em Cristo Pastor, você foi candidato nas últimas eleições, certo? Sim E eu queria saber, Vossa Excelência, se você alcançou o seu objetivo como candidato A priori não Nós formamos apenas uma base Nós nos lançamos em 2012 para pre-candidato a vereador Não conseguimos alcançar, não conseguimos almejar tudo aquilo que nós programamos tudo aquilo que nós sonhamos Mas eu creio em Deus que há um momento certo A Bíblia diz que há um momento para tudo Então, nós tivemos o momento de lançarmos o nosso nome Graças a Deus nós tivemos um apoio do nosso Ministério um apoio de outras igrejas E nós temos que esse amadurecimento dessa ideia como candidato a vereador Nós iremos alcançá-lo em 2016, com a graça de Deus E nós estamos trabalhando para isso Hoje nós já estamos numa base bem melhor Estamos fazendo, desenvolvemos trabalhos sociais Estamos fazendo tudo aquilo que vai nos levar a chegar à Câmara de Vereadores em 2016 Pastor, aí? Você é casado? Filhos? Sim, sou casado com a pastora Soraya Tenho dois filhos, o Arthur e o David, que são gêmeos E tenho uma filha de 4 anos, a Samara Hoje que é uma filha maravilhosa Eu tenho uma família graciosa pelo Senhor Que o Senhor nos abençoou E assim, eu falo de coração aberto hoje E o coração cheio de alegria Porque eu tenho uma família abençoada Eu prego sobre família Tenho um testemunho sobre família E Deus nos agradeceu, o Modesto 1, os gêmeos Hoje tem 4 meses, 5 meses de nascido Hoje, é assim, a minha grande alegria é a grande família que eu tenho Para finalizar, para concluir todo o nosso bate-papo Eu queria lhe perguntar o seguinte Então você conclui dizendo É pré-candidato a vereador em 2016? Confirmo essa é a sua pergunta, Modesto Sou pré-candidato a vereador em 2016 Faço hoje base ao governo de Antônio Henrique Acompanho ele há mais de 16 anos E aqui eu quero, Modesto Falar para ti Que o governo de Antônio Henrique Nós o seguiremos A partir de agora Nós já estamos trabalhando fundamentos principais Que aonde vão nos avalizar Para nós chegarmos A nossa candidatura em 2016 Faço coronel aí Muito obrigado Quero agradecer de coração Por ter participado conosco aqui E queria perguntar Se quer fazer algumas considerações finais O canal está aberto Eu quero Mediante a sua presença Eu quero fazer aqui Nossos agradecimentos a você E quero te desejar, Modesto Diante de mão Eu quero pedir ao Senhor Nosso Deus Que te prospere sobre Essa galvada Te prospere Sobre a tua profissão E que você venha, Modesto Desenvolver O seu trabalho Como você já vem desenvolvendo Há alguns anos E dando Essa oportunidade Para nós Estarmos aqui falando Frente a frente Com aqueles que ainda não Não nos conhecem E para nós é um motivo Sempre, Modesto Grande alegria Estarmos aqui Fazendo parte do Barreiro Notício Muito obrigado Um abraço para você Um abraço no coração Que Deus abençoe Cada um de você E principalmente a você, Modesto Um forte abraço Gente Aqui é assim Ok? Então estamos lá O Papo de Blogueiro Hoje foi o Pastor Adair Possivelmente Amanhã pode ser você Ok? Um forte abraço E que Possamos estar juntos Continuamente